Música Olha o sucesso Companhia do guarda A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem tempo, sou envolvente Pega na pente e arrocha de moda A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem tempo, sou envolvente Todo mundo aqui, eu vi Oba de quebra, e 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 É todo mundo comigo assim A nossa beira de maluco A nossa que vai lá pro Pernambusco E chama daqui, chama de lá A nossa mãe, o bicho vai lá E vem demorar, a nossa de lá E vai lá pra pôr, e vai lá pra pôr A nossa beira de maluco A nossa que vai lá pro Pernambusco Aqui, chama de lá A rocha E o bicho vai lá A rocha de lá A rocha A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem tempo, tem tempo, tem tempo E quebra aqui Pernambusco A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga E o bicho vai lá pro Todo mundo Oba de quebra, e 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 Enfim se acalha , e como teu A rocha de lá , O Kum e Chalhar A rocha de ela de Malu Da rocha de vena E dá 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 para negou Sapaga que? Sampa de lá E Safaga que? E?, A rocha de que? Sampa de lá O lee Enfim se acalha Enfim Parece Vem devolver A galera se joga na pista E na pista a galera se joga Tenho sempre o sonho envolvente Pega-te-quente, trabalha de pôr A galera se joga na pista E na pista a galera se joga Tenho sempre o sonho envolvente O Bate Quebra? Ou Bate Quebra? Ou Bate Quebra? Ou Bate Quebra? Todo mundo quer pelo A loja dele é de maluco A loja que vai lá pro Pertambuco A rocha daqui de lá E praia de bola E praia de lá que tá no teu Oh mamãe A loja dele é de maluco A loja que vai lá pro Pertambuco Sopa, samba de lá Delícia, um bicho pegar Que é pronto, samba de lá A vida é mais doce É cura, pide a bola Vai, 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 vai Másica, espanha, espanha Pertambuco A loja dele é de maluco